Um dos ladrões, um dos ladrões, que furtou uma loja de celulares lá em Pips O cara era do Pará, ele fugiu pra lá, aí ó O advogado já botou ele de ré, de costas, ninguém pode mostrar a cara não Não pode mostrar não, aí ele tá aí ó, agora é ele ó Pode mostrar aí, porque é ele praticando o crime Aí é da conta de todo mundo, né? Ele ficou de costas, mas ele tá de frente, vem aí roubando Ó o bichãozão, ó o amigo dele, que coisa linda que vocês tão fazendo, né rapaz? Ó profissão bonita, teu pai tem muito orgulho disso com tua mãe, né rapaz? Um chega, aí leva a ferramenta, o outro chega, vão levantar aí o portão de enrolar Ele é lá do Pará, vem assaltar em Pips, as lojas de celulares E é considerado pela polícia um dos maiores arrombadores da região nordeste do Brasil Você acredita? Olha isso aí ó, anda aos dois Aí o bicho desse tem dinheiro, ele já ficou de ré aí, de costas, viu? Pode mostrar não, tá preso lá em Canaã dos Carajás Assaltou em Picos, a polícia foi atrás Bota a cara do ladrão Como é que foi isso aí, hein Danilo Eliezer, lá de Picos? Uma loja de operadora de telefonia aqui do município de Picos Foi vítima do crime de furto qualificado Quando dois indivíduos acabaram assaltando a loja durante a madrugada Dando um prejuízo a lojas de cerca de 70 mil reais somente em aparelhos eletrônicos Após longas investigações, a Polícia Civil do Piauí, por meio da Depátria de Picos E com o apoio das polícias de Sergipe e do Pará Acabaram localizando um desses indivíduos durante essa semana Vindo a cumprir o mandato de prisão preventiva contra esse homem Ele já tem uma ficha criminal bem extensa E é suspeito de praticar diversos crimes Incluindo diversos assaltos a outras lojas e operadoras de telefonia E também assaltos a bancos Dois suspeitos adentraram na loja Vivo, em Picos E causaram um prejuízo em torno de 70 mil reais Subtraindo aparelhos eletrônicos e smartphones de última geração Inclusive o iPhone Pro Max 15 Utilizando-se de técnicas avançadas de investigações Nós chegamos aos suspeitos e descobrimos que eles fazem parte de um grande esquema criminoso Responsáveis por causar arrombamento de estabelecimentos comerciais Não só no sul do Piauí, mas também no norte Como Castelo, Piripiri, Campo Maior, Casas Lotéricas no estado do Sergipe Estado de Alagoas também E alguns arrombamentos foram feitos lá também Um deles é considerado, inclusive, um dos maiores arrombadores do norte e nordeste Que já esteve preso na penitenciária no estado do Pará Salvo engano, Marabá Iniciais APO Foi preso em Canaã dos Carajás, no estado do Pará É importante a gente destacar que na semana passada Um outro indivíduo que esteve envolvido também nesse crime Foi preso no município de Bom Jesus, aqui no Piauí Rapaz, esse meninozinho trabalha direitinho, esse Eliezer, né? É Faz a matéria direitinho Sabia que ele é quem edita, ele é quem faz a matéria, ele é quem procura a polícia Eu acho que esse menino aí é um exemplo, viu Eliezer? Não conheço ele pessoalmente A TV Antena 10 é a TV que mais descobre talentos Aqui chega um pessoal pra trabalhar aqui como aprendiz Depois fica tudo contratado aqui Porque a TV valoriza Nós temos não sei quantos correspondentes em barras, em água branca Tudo trabalhando pra gente com essa determinação, né? O cara fez a matéria perfeita Contou o itinerário do bandido, o ladrão roubou até em Campo Maior, em Castelo É um arrombador perigoso O cara só numa loja pegou 70 mil reais Um homem desse ganha mais do que um juiz Ganha mais do que um desembargador Porque se num roubo desse que tem 70 mil Se ele fizer 3 por mês, ganha 200 mil reais Aí anda no carrão, né? Anda curtindo a vida Eita, rapazes, o pai pensa Você trabalha em quê? Ele vai dizer Não, eu sou operador de lojas noturnas E o cara o que é isso? Ele é ladrão de noite É só isso aí que ele é Então, eu sou operador de lojas noturnas